Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está Deus enviou Seu Filho amado para morrer Em meu lugar, na cruz pagou Os meus pecados, mas ressurgiu E vivo com o Pai está Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está E quando enfim chegar a hora Em que a morte enfrentarei Sem medo então Terei vitória Verei na glória o meu Jesus que vivo está Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Amém